Fala atleta! Olha só, hoje nós vamos falar aqui nesse vídeo sobre a importância de você receber feedbacks na sua carreira, no seu esporte, para você melhorar ainda mais a sua performance, para você se tornar um atleta vencedor onde você estiver. O meu nome é Thiago Linhares e eu ajudo atletas a potencializarem a sua performance e se tornarem verdadeiros campeões do seu esporte. Então a gente vai falar aqui sobre a importância de você receber feedbacks na sua carreira. Isso! Mas antes, deixa eu convidar você também para deixar o seu like aqui embaixo em algum canto desse vídeo. Eu queria te convidar também para assinar o nosso canal, ativar o sininho para você sempre receber em primeira mão todas as nossas novidades que chegam aqui semanalmente para fazer a diferença no seu dia a dia, no seu esporte, realmente para potencializar ainda mais você no seu esporte. Show de bola? Vamos lá? Feedback e a sua importância. Linhares, primeiro, o que é feedback? Vamos deixar muito bem claro. Feedback é nada mais do que a gente receber algumas palavras, receber algumas sugestões, receber algumas dicas, elas sejam positivas ou negativas de algumas pessoas. Então realmente esse feedback é um termo que ele é muito usado nas empresas, nas grandes empresas aí, por meio dos colaboradores, por meio dos funcionários, dos líderes, enfim. Talvez realmente não seja um termo muito comumente utilizado por você no esporte. Mas olha só, é super importante você ficar até o final desse vídeo, então para você entender o que é feedback, a importância do feedback e como que você deve fazer o feedback. Você vai sair daqui hoje realmente sabendo utilizar feedback para você melhorar no seu dia a dia. Então olha só, resumindo, o feedback vai te mostrar o que você está errando, o que você está acertando, o feedback vai te mostrar as suas possíveis reais chances de você mudar no seu esporte, no seu dia a dia. Pode ser feedback vindo de avaliação física, avaliação neurológica, psicológica, pode ser feedback de performance, feedbacks existem de várias situações, tá? Mas eu aqui vou usar o feedback que eu uso no meu treinamento mental, no meu dia a dia, para realmente fazer a diferença, para desenvolver e melhorar ainda mais você aí no seu respectivo esporte. Feedback nada mais é do que você receber a opinião, as sugestões das pessoas certas, das pessoas corretas na sua vida, que realmente para te ajudar, para te alavancar, para te proporcionar uma performance ainda melhor para você corrigir algumas coisas que está fazendo errado e melhorar aquilo que você faz de bem. Antes de eu te ensinar a ferramenta, eu vou te trazer aqui a importância do feedback sobre realmente no ponto de vista, assim, as cinco situações, os cinco pontos mais importantes no seu dia a dia para você receber o feedback. Olha só, é importantíssimo, atleta, que você entenda que feedback, ele deve ser executado, deve ser feito, deve ser realizado ao longo da sua carreira. Você deve ter por perto realmente pessoas certas, pessoas que realmente te ajudem, te incentivem. Existem muitos amigos mesmo que quando você vai pedir o feedback, quando você for pedir o feedback, eles não vão falar a verdade, eles vão ficar muitas vezes com dó ou não vão querer magoar você por algum defeito, por alguma falha, por algum erro que você causa e a gente vai ficar assim, eles vão ficar te devendo literalmente. Então é importante, né, na dica número um, a importância de você realmente saber escolher essas pessoas, né, para que realmente te ajudem a te dar um feedback. E mais importante ainda, na dica número um, você precisa ter e desenvolver feedback ao longo da sua carreira, não apenas um único momento e nunca mais esquecer. Eu sugiro que você faça um feedback, tenha um feedback de cada seis meses, cinco meses, duas, três vezes por ano, no mínimo, para que você realmente continue numa sequência, numa melhora contínua sempre. A bíblia, ela é clara quando fala que um sábio, um homem rico, ele é rico em conselheiros, rico em pessoas próximas que querem realmente desenvolver ele. Então vai ser super importante a partir de hoje você incluir essa ferramenta aqui, ó, no seu dia a dia, no seu esporte. E por que que, Linhares, você acha que eu devo fazer um feedback? Vai ser extremamente importantíssimo para você receber um feedback, seja ele verbal, por vídeo, por áudio, escrito, não importa a maneira aqui que a gente vai buscar esse feedback. Mas vai ser extremamente útil para você realmente se entender quem você é sob o ponto de vista, sob os olhos das outras pessoas que geralmente, que normalmente estão perto, que estão próximas de você. Então o feedback realmente é uma das ferramentas que eu utilizo no meu trabalho, uma das minhas favoritas, que dá, ó, um crescimento enorme, um crescimento muito grande para quem recebe e realmente é fundamental para o indivíduo ter isso no meu treinamento e a gente não passa sem ter o feedback. Show de bola? Como eu falei aqui, então, é super importante o feedback no desenvolvimento da melhora, da performance do atleta. Realmente porque vão vir críticas construtivas, vão vir críticas positivas, né? Vão vir sugestões, vão vir algumas situações, alguns pontos que você normalmente não está preparado para ouvir ou ainda nem imaginava que tinha essas limitações aí na sua carreira, na sua vida, no seu dia a dia. Eu quero primeiro que você realmente entenda o que é o feedback e na sequência eu vou te ensinar como que você vai escolher as pessoas corretas aqui nesse vídeo. Primeira situação, são três questões básicas, três questões simples que você precisa entender, que você vai solicitar para os seus amigos, para os seus treinadores, talvez para o dirigente, talvez para o adversário, não importa. Então, primeiro, vamos entender a ferramenta. São três situações. Primeira situação, a gente vai pedir para esse indivíduo, que logo mais eu vou te ensinar quem é, a gente vai pedir para ele primeiro, falar, olha só, os teus pontos fortes. A gente vai pedir para ele que ele escreva o máximo possível. É muito comum, quando os atletas trazem feedback, tem algumas pessoas que elas são levianas, boazinhas, elas escrevem pouco. Quanto mais a pessoa for específica, quanto mais pontual ela for, não é a quantidade de letra que vai fazer a diferença, mas é a especificidade mesmo, ser específico, quanto mais específico ela for e falar para você, isso vai te agregar muito. Então, esse aqui, digamos, seria o nosso item 1, ok? Então, a gente vai pedir para a pessoa falar dos teus pontos fortes, seja você como indivíduo, filho, marido, como atleta, como competidor, como uma pessoa que vai ao treino, de uma maneira geral. Como que essa pessoa te enxerga no dia a dia, ok? Segundo ponto que a gente vai pedir para essa pessoa. A gente vai pedir para ela falar de você sobre os seus pontos fracos, tudo mesmo. Por gentileza, pede para ele, pede para esse indivíduo, para ele escrever literalmente sem medo. Como eu vejo que as pessoas são muito cagonas, são medrosas, realmente não tem coragem de falar sobre o ponto de vista delas, o que tem de ponto fraco no outro indivíduo. Então, a ferramenta em si, ela é completa, não tem um ponto mais importante ou menos importante. Mas aqui eu vejo que existe, normalmente, uma falha, uma ausência da escrita, uma ausência da integridade, né? De ser verdadeiro. Então, é importante que a pessoa também escreva os pontos fracos na mesma quantidade, no mesmo peso que ela inseriu os pontos fortes, entendeu? Então, são três pontos. Os dois primeiros, a gente vai pedir para a pessoa falar os pontos fortes. Segundo ponto, a gente vai pedir para a pessoa falar de vocês os seus pontos fracos, simples assim. E terceiro e último, básico, é muito simples e muito básico. Terceiro e último, não menos importante. A gente vai pedir para a pessoa, para esse indivíduo que for fazer o feedback seu, para ele passar as sugestões dele. O que ele acha? Então, ele escreveu, o que é os seus pontos fortes? Ele escreveu, quais são os seus pontos fracos? E a gente vai pedir agora para ele te dar sugestões. Ou seja, você vai pedir para ele te sugerir algo de como que você pode, sugestões de como que você pode melhorar no seu dia a dia, como que você pode melhorar no esporte, no treinamento físico, no treinamento técnico, de tudo. Simples assim. Então, não tem muito segredo isso aqui. Isso aqui não tem muito segredo. Isso aqui é muito, muito utilizado, como eu te falei no início desse vídeo, nas organizações, nas grandes empresas. E isso aqui é muito deixado de lado nos clubes, no trabalho coletivo, no trabalho individual. Isso aqui dá um baita de um desenvolvimento, desde que as pessoas aceitem e saibam receber feedback. Receber feedback, quando você está disposto a receber feedback, você não questiona, você não discute, você não fica justificando alguma situação que a pessoa falou sobre você, você simplesmente escuta de boca calada o que a pessoa falou, ou está dizendo, ou o que ela escreveu para você, e você apenas diz muito obrigado. E você vai analisar sem julgamento o que ela está escrevendo para você. E a partir daí, você vai criar uma reflexão, tá? Você vai entender como é que realmente você está, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, e você vai realmente colocar em prática as sugestões das pessoas de como que você pode melhorar no seu dia a dia, no seu esporte. Isso é simples, mas aumenta em muito a sua performance, o seu rendimento no seu dia a dia. Isso abre a sua cabeça, abre o seu mindset, é como se fosse uma chave que fosse literalmente aberta dentro de você, para você ter uma nova visão realmente de um mundo, de um mundo incrível para você desenvolver ainda mais o seu lado pessoal, o seu lado profissional, a sua inteligência emocional, a sua inteligência pessoal, de comunicação. Você vai ver que um time todo ganha fazendo feedback, um atleta todo ganha recebendo feedbacks, toda uma organização, todo um clube, toda uma, sei lá, onde você está jogando ou atuando, todo mundo que faz isso, que passa por isso aqui comigo, realmente eu vejo que são somente coisas boas, agradáveis, e a performance tende a aumentar literalmente. Você pode isso aqui escrever no documentário, no seu notebook, no seu celular, no notebook você pode fazer no Word, deixar um espaço, né, deixa colocar lá no início, no início da folha, no meio, e no fim, simples assim, ou você pode fazer em tópicos aqui, a pessoa põe um, põe dois, põe três, isso aqui você pode mandar pelo WhatsApp ou pelo Telegram, né, você pode pedir para a pessoa fazer em formato de áudio, em formato de vídeo, ou em formato escrito pessoalmente com você, tá, não existe uma regra, o importante é que literalmente você receba o, ou os feedbacks das pessoas, para que você reúna tudo isso, e aplique na tua vida, na sua carreira, atleta. Linhares, tá, beleza, eu já entendi então o que é feedback, você já me explicou o que é feedback, a importância, né, de, a importância de a gente ter o feedback das pessoas, você já me explicou como que eu devo fazer, mas me diz aí, quem são as pessoas que eu vou atrás para receber o feedback. Eu vou desafiar você a escolher dez pessoas, olha só, você escolheu dez pessoas para realmente coletar, solicitar esse feedback, tudo bem? Dez ou mais, né, dez, onze, doze, não tem problema, nove, dez, mais em torno, girando aqui, ó, dez indivíduos. Quem são essas pessoas? Olha só, a gente vai dividir aqui em três grupos, tá, três grupos. O primeiro grupo seria o seguinte, olha só, se você é jogador, se você é um, é um atleta de luta, se você é um atleta de ginástica, de basquete, de handball, não importa. A gente vai pedir para as pessoas que estão acima de você, ou seja, a gente vai pedir para o treinador, preparador físico, o diretor, e assim sucessivamente, ou seja, você está num nível hierárquico dentro do clube, onde você é um atleta, ok? Então, quem está acima de você são o treinador, o diretor, preparador físico, o supervisor, o auxiliar técnico, então você vai pedir para, pelo menos, olha só, três pessoas que estão acima de você, tá, três pessoas que estão acima de você, para passar esse feedback, ok? O segundo grupo, o jogador, literalmente, tá, vai pedir para o jogador, ou o atleta, mas olha só, ou um atleta realmente do mesmo nível que você, da mesma, o atleta aqui tem que ser do mesmo nível, né, se você é um atleta profissional, vamos pedir para alguém que é profissional, se você é um atleta sub-15, vamos pedir para um atleta, para um jogador da mesma idade, da mesma maturidade sua, que dá esse feedback, então, ou seja, ele, a gente usa falar isso no mundo corporativo, como se fosse o nosso par, o par é alguém que está no mesmo escalão que a gente, no mesmo nível, então tá, o primeiro grupo a gente já tem aqui, que é o treinador, preparador físico, diretor, três pessoas, o segundo grupo, que a gente está falando aqui, é jogador, atleta, na mesma categoria sua, né, que você, principalmente, se liga só, pessoas que você goste, né, pessoas que você, ó, vou pôr um parênteses aqui, que você goste, que sejam realmente amigos, parceiros seus, então, ou seja, mais, três pessoas aqui, e já o terceiro grupo, quem é o terceiro grupo, Linhares? A gente vai pedir o seguinte, a gente vai pedir para aqueles, você vai ter, ficar aleatório, mas essas três pessoas, são três indivíduos que você, mais, ou, menos, goste, ou ainda, para o seu, adversário, tá, para o seu concorrente, de novo, mais, três pessoas aqui, ah, Linhares, mas você falou no início, dez pessoas, né, dez, você falou no início, ela dez pessoas, sim, a conta é nove, mas pode ser um, mais aqui, um mais aqui, um mais aqui, não precisa, literalmente, ser redondo, essa conta, mas o mais importante, é que você tenha, no final aqui, dez pessoas, que literalmente, fizeram o seu feedback, show de bola, dez pessoas que te entregaram, dez pessoas que contribuíram, com você, com o seu desenvolvimento, para que você, realmente saiba, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, para que você, literalmente, saiba, o que as pessoas, estão dando, de sugestões, de como que você, pode melhorar, tudo bem? Então, só recapitulando aqui, você liga só, a gente está aqui, pedindo, então, primeiro grupo, treinador, preparador físico, diretor, ou seja, alguém que está, acima de você, o segundo grupo, a gente está pedindo, três pessoas, que são jogadores, atletas, como você, no seu esporte, são três pessoas, que você realmente, aqui, detalhe, que você goste, que você se identifique, e o terceiro grupo, pessoas que você, mais ou menos, goste, ou seja, pode até ser, o seu adversário, seu concorrente, de posição, ou de batalha, de luta, que treina com você, mas que você, mais ou menos, goste, porque, alinhadas, essa pessoa, pode te dar, te trazer insights, aprendizados, que talvez, os seus melhores amigos, aqui, nunca te entregariam, então, aqui, só recapitulando, três grupos, três, seis, nove, pode ser, uma mais aqui, uma mais aqui, uma mais aqui, não tem problema nenhum, mas, o importante, literalmente, é você coletar, esses feedbacks, de nada vai adiantar, você receber feedbacks, das pessoas, de nada vai adiantar, você coletar tudo isso, fizer tudo certinho, as pessoas, escreverem, bonitinho, digitarem, gravarem áudio, para você, de nada vai acontecer, se você, literalmente, não mudar, se liga só, você precisa, receber isso, de coração, sem mágoa, nenhuma das pessoas, você precisa, realmente, aceitar, o que elas escreveram, de novo, sem discutir, sem questionar, sem, justificar, o porquê que você é, então, você vai, se desenvolver, sob o ponto de vista, das outras pessoas, e você vai refletir, tirar um tempo, 30 minutos, uma hora, para se entender, conversar consigo mesmo, e entender, como que tudo isso aqui, pode contribuir, com o seu desenvolvimento, como que isso aqui, pode te ajudar, você vai refletir, no que que você tem deixado de fazer, no que que você tem desapontado, as pessoas, se for preciso, olha só, escreve, reúna tudo isso, numa folha, e vai preenchendo, faz em três colunas, aqui, faz ela, ela invertida, em três colunas, também, pontos fortes, pontos fracos, sugestões, vai marcando mais, depois, isso aqui, você pode deixar, pode deixar colado, na parede do seu quarto, em cima, na parede em cima, no seu espelho, para que você, todos os dias, veja, para que todos os dias, você assista, para que todos, desculpa, para que todos os dias, você estude isso, e, literalmente, entre no campo de batalha, diariamente, mudando o seu ponto de vista, mudando os seus resultados, para que sim, você, seja um atleta, mais potente, seja um atleta melhor, seja um atleta, mais dedicado, seja um atleta, que sabe ouvir, que sabe se desenvolver, e seja um atleta, que realmente, entende o ponto de vista, dos outros, para fazer a diferença, da sua vida, escolhe na D, dessas pessoas mesmo, e, pede o que elas, realmente, tenham compromisso, com você, a ferramenta que eu uso, aqui, só para você dar uma olhada, ela é simples, meus pontos fortes, essa é a maneira, que o atleta, meu manda, ele pede, prezado, fulano de tal, meus pontos fortes, meus pontos fracos, a gente pede aqui, que a pessoa escreva, os pontos fortes, os talentos, o que a pessoa mais valoriza, a gente pede aqui, que a pessoa escreva, qual é a fraqueza dela, como que ela pode melhorar, e a gente pede aqui, eu vou falar para você entender embaixo, a gente pede, por favor, acrescente sugestões específicas, para que eu possa melhorar, cada vez mais, como pessoa, profissional, para que eu possa melhorar, cada vez mais, como atleta, no meu dia a dia, faz isso, aplica, depois escreve, para mim aqui, o que você achou, como é que foram, os seus resultados, o que você coletou, o que as pessoas falaram, escreveram de você, eu quero desafiar você, a deixar um comentário, nesse vídeo, de qual foi a sua opinião, o quanto realmente, isso aqui foi, e quanto realmente, isso aqui vai ser importante, na sua vida, na sua carreira, aplica isso aqui, pelo menos duas, três vezes por ano, eu quero desafiar você, também, a deixar seu like, se você ainda não se inscreveu, no meu canal, se inscreve, por gentileza, para que a gente possa, contribuir cada vez mais, continuar esse trabalho, realmente, de fazer a diferença, em todos os atletas, do Brasil todo, ativa o sininho, para você sempre receber, em primeira mão, as nossas novidades, e ainda, eu queria te convidar, lá para, para seguir a gente, lá no Instagram, no Facebook, com muito, muito conteúdo, gratuito, diariamente, para fazer a diferença, na sua vida, na sua carreira, eu acredito, que você, é muito maior, e muito mais capaz, do que você pensa, você pode se desenvolver, hoje, está tudo de graça, gratuito para você, e hoje, tudo isso aqui, já é o suficiente, para fazer, uma grande mudança, na sua vida, e nos seus resultados, então, basta você crer, você pode ir sempre além, beleza? Um forte abraço, fique com Deus, tamo junto, a gente se vê, então, no próximo vídeo, valeu! E aí E aí